Pessoal, eu estou aqui para mais uma vídeo-aula. Encontre o X. Eu vou encontrar o X através do Teorema de Pitágoras. A fórmula é No triângulo, nós temos três lados. O A, o B e o C. O A vale 10, o B vale 8, e o C vale X. Mas a pergunta é, quanto é o valor de X? 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais X ao quadrado. É 10 ao quadrado é igual a 100. Igual a 8 ao quadrado é 64. Mais X ao quadrado é X ao quadrado. Já que o 100 nem o 64 são variáveis o 100 chamou o 64. Só que o 64 está no positivo. negativo Então, nós temos que passar L para o negativo, ou seja, mudar o sinal. 100 menos 64 igual a X ao quadrado. Separou e mudou o sinal. 100 menos 64 é 36 igual a X ao quadrado. Mas a gente quer saber o valor de X não de X ao quadrado. Como a gente se livra desse quadrado? Simples. Nós transformamos o quadrado em raiz quadrada de 36. X igual a raiz quadrada de 36. Agora, X igual a a raiz quadrada de 36 é 6. Agora, sabemos que X é igual a 6. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!